e aí e aí beleza aí pelo meio tem mais né isso é o 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 Eita da puta! Ele está no limite do meu braço, achei! Oi? Ele está muito fundo demais! Não consegui não! Ele está fundo! Oi? Ele está no limite do meu braço! 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 Espera aí! Ele está no limite do meu braço! Estou indo! Eu peguei você! Peguei! Peguei! Ah, rapaz! Peguei mais! Só que eu torei a perninha dele! Sem querer, galera! Peguei! Está aqui! Vem aqui! Rapaz! Que difícil! Mas não é impossível! Tirou quatro? Peguei eumaker! Ilas coisas muda! Seja mais empurro celular! Lame! Comisco a perninha dele! Ele não mordeu esse sapato Mordeu, né? Mordeu? Mas deixa ele pegar em casa, vou morder ele Ele mordeu, acho que você morde ele, senhor É, e me cortou o safado ainda Não, esse é o Lu, né? Essa filha é a filha que eu mostro Hã?